Pessoal, vocês estão vendo aquele cantinho lá, olha Tanto que a gente andou, amor, não Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês Olha isso Gente, a gente andou tudo aquilo, olha naquele primeiro vídeo lá Tudo aquilo Agora a gente está indo pra Cachoeira da Barata Barata da Vista Na próxima vez a gente vai na Cachoeira do Paiva, né? Que é mais bonita, mas agora só dá pra ir na da Barata E nós vamos ir lá, tá bom? Vamos aqui fazer algumas Alguns flashzinhos desse vídeo pra vocês poderem ver Quão lindo é a Cachoeira da Barata, tá? A gente ainda está na Serra do Tepequém Agora é um bom pedaço de chão Mas vamos que vamos Gente, olha a cara de cansada Mas está valendo a pena a cada momento Vem aqui, Santiago Deixa eu mostrar pra você É, quando eu vim pra cá de moto Ô, Lili E, João, quer dizer que agora, no caso, a gente vai fazer a parte baixo daquele espaço que a gente estava vendo lá de cima, né? É Não acredito, gente Não acredito, gente Como é que é? Como é que é, Santiago? Ai, ai, ai Santiago agora inventou que tem vergonha, pessoal Não sei onde é que ele achou Já estamos chegando na Cachoeira, tá? Essa aqui é a Cachoeira da Barata Não sei porquê Barata, mas enfim Barata? É, porquê? Barata Botaram o nome disso aqui Nada nome estranho Funil, Barata, Paiva É Cabo Sobral Deve ser o sobrenome das pessoas, sabia? É Deve ser dos familiares primeiros que chegaram por aqui É Cada um tomou de conta de um negócio A nossa é do Igarapé Preto Aquela lá é Lagoa Azul Não, aquele lá é a Lagoa Azul, não é nosso não É do irmão Macapá Aquele que estava lá em casa É da área que... Dele não Fica dentro da terra dele É, fica dentro da área que ele mora, né? É que ninguém tem terra, você vai dar um rio Gente Já é logo ali, tá? A gente vai filmar uma boa parte Para vocês conhecerem Como é bonito Como é lindo Né, Santiago? É É pequenininho É É, meu filho É Santiago, olha só o que ele está falando aqui, pessoal E a Fernanda, né? Ele deu certinho, né? É só a Fernanda e ele que não tem Falou não sei o que Barba Barba Não entendi ele Tem água, não Falou toda a coisa que nem falei Escoada A área escorregadia Rapaz Santiago no colo, tá, meu bem? E caixa? Não, joga aí Tá escorrendo Bota ele Vai cair de cabeça Nunca no Brasil Vocês estão toitos? Deposite seu lixo reciclável no eco ponto Que legal Que bonitinho Será que o eco ponto é esse aí, gente? Com certeza Todo quebrado? É antigo ele Esse aqui é o que eu acho que foi a primeira de fericotar Chegando Peguem só as toalhas, tá? Cadê, Helena? Helena, tu não vai botar teu biquíni não, Helena? Quebra a porta? Quebra a porta? Eu vou levar Essa conversa da pessoa Cuidado, Santiago, espera nós Pessoal, cansado Mas vale a pena Vale a pena, vale a pena Deixa eu ver aqui As plaquinhas, né? Ensinando tudo Ei, amor Vem logo E é um sol doido Não trouxe protetor Meu rosto vai queimar Vê se vocês escutam o barulho da cachoeira Estão ouvindo? Agora vamos descer uma escadinha de pneu aqui Gabriela O povo me viu Como eu tô ouvindo com o Silvio Agora eu tô sem Tá, ainda tem Dona Negra E a Fernanda Com o biquíni dela Da Dona Florinda Né, Fernanda? Mamãe Cadê a mamãe, gente? O meu avô era do Agurgírio 71 Ah Jesus Vê se vocês conseguem ouvir aí, pessoal O barulho da cachoeira Uma maravilha Lá vem o Daniel O Daniel doido pra voltar pra São Paulo, hein? Doidinho Doidinho? E cadê a mamãe? Vou esperar ela Pessoal, vocês viram a Fernanda no biquíni da Dona Florinda A mamãe tá no biquíni da bruxa do 71 Não sobrou mais pra senhora, mamãe Tá repreendido Teve que ser esse Agora vamos lá Bora continuar Bora Vamos que vamos Eu não Eu não consigo mais descer a escada Esse negócio de Meu Deus, mamãe A mulher que caiu aqui Morreu, foi aqui Mas é porque Como é que ela caiu? Não tinha isso aqui, ó Isso aqui é escorregadinho, mamãe Quando tá molhado É Morreu mesmo Na hora Mas é claro Aí fizeram isso aqui agora Foi Talvez nem tinha esse pneu Não sei, mamãe Ah, assim, não tinha não Meu Deus Pessoal, ouçam o barulho, tá? Olha o barulho da cachoeira Bom, meu, mas é difícil Pra mim tá mais difícil Porque eu tô meio detonada, né? A água é transparente Mamãe, a água é transparente, mamãe Eu tô vindo aqui Meu Deus do céu Que coisa mais linda Meu pai Paraíso na terra Só que o povo não sabe aproveitar as coisas As naturezas que Deus deixa Destrói tudo, né? As pessoas destroem As pessoas Usam pra fazer coisas indevidas E aí Não sabe aproveitar E vamos que vamos Pro lugar mais bonito Da cachoeira Resumindo, pessoal Aqui tudo É na base da trilha Mamãe já ficou ali pra trás No biquíni dela Da bruxa de 71 E vai ser de qual, mamãe? Da Popes É Faltou um negócio aí Uns babadinhos Então é da outra mesmo Olha, gente Pequenas Pequenas caçoeirinhas Você cai aí dentro De um lugar desse aí Fica bom demais Quem é que tu vai tomar banho? Vai Mas vai, não é possível Vai, não é possível Breik Vem que as pessoas Ben Vem, vem Vem bloque? Vem 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 Evil Vem Vem Vanessa Olha lá como é que foram pra ali. Cadê o chiaco? Cadê? 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 Cadê aqui, João? Cadê? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.